Olá meus amigos, bom dia Bom dia, com alegria, muita saúde, muita paz Com você e toda a sua família Só peguei um bico pra fazer ali no loteamento Mas outro loteamento Esse aqui eu tô indo lá no Sol Nascente Aquele que eu tô trabalhando lá é o Monte Alegre, né? Esse aqui é o Sol Nascente Então, pessoal, o Sol tá nascendo o dia Amanhecendo o dia, agora é 7 horas da manhã Esse vai ser o terceiro bico que eu tô fazendo essa semana Tudo bico de 3, 4 horas de serviço Mas esses bico que é bom Esses bico que você ganha dinheiro É rapidinho Teve um que eu trabalhei 3 horas de magra E tirei 3 viagens de túlio, né? De grama, de capim Aí ontem, ontem eu fiz Fiz mais 3 horas de máquina E hoje eu acredito que vai ser mais umas 3 a 4 horas de máquina E tirar mais umas viagens de terra Ontem, ontem eu trabalhei nessa rua aqui, ó O pessoal tá descarregando aquela bitoneira ali embaixo É um monte de terra ali, ó Aqui é um loteamento novo Aqui também foi eu que raspei essa terra aqui, ó E agora eu vou lá na penúltima rua Só tem esse pasto aqui, pessoal Pra emendar na cidade ali, ó A gente vai que lotear isso aqui, ó Vai emendar tudo na cidade só É questão de tempo, ó É isso aqui emendar lá com a cidade de Cesar Lange Vai ficar um pouco de encerração, não dá dano pra ver direito Mas do outro lado da cidade ali tá saindo um loteamento gigante lá Aqui tá fio, terreno Foi tabulado a fase 1 Agora só vai sair a fase 2 de 4 a 3 Isso aqui é mil lotes É, se eu não me engano, é no final dessa rua aqui Vamos ver se é essa rua mesmo Pô, essa é na outra O loteamento aqui é novo, pessoal Como é que já encheu de casa isso aqui, ó A cidade tá crescendo rapidinho aqui, viu Muita obra pra tudo quanto é lado E começaram a tirar uma terra aqui, não foi eu não Aqui foi concorrente aí Opa Muita construção, muita obra aqui de Cesar Lange Aí, aqui vai começar a maior construção também, ó É, o terreno é na rua de baixo ali, ó O rapaz já tá esperando com a motoca dele aí O terreno dele é bem torto Aí eu vou dar uma nivelada aí Ele não pode gastar muito O certo era tirar essa terra e levar toda embora Mas eu vou só planear o lugar dele fazer a casa aí Aí, pessoal, essa esquina aqui que eu vou trabalhar hoje Aí, quando terminar o serviço e finalizar Aí eu mostro pra vocês aí como é que ficou Então, bora trabalhar Chora o pau Chora o pau Chora o pau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.